E aí, você não vai se levantar? Vou, eu já vou. O que que foi? Ai, bom, eu não tô muito animada, digamos assim. Imagina o que isso tem a ver com o Juliano. E a propósito, você não me contou como foi o encontro ontem à noite. O que houve? Nada. Eu pedi pra ele não me procurar. Não entendo por que que você é tão cuidadosa comigo quando fala do Juliano. Por que não pode admitir que te interessa, e não precisamente como amigo? Até parece que somos duas perfeitas desconhecidas. Ai, olha, é porque eu não quero continuar dando voltas e voltas e voltas no mesmo assunto. Porque eu acabo me sentindo pior. E o que é isso em que você dá tantas voltas? É que se o Juliano me interessa ou não, não importa. A questão é que não podemos ser nem amigos nem nada. Você e eu sabemos as razões. Isso quer dizer que você gosta dele. Muito mais do que isso. Satisfeita? Bom, eu não te culpo. Ai, ele é gatíssimo. Com certeza deve deixar muitas por aí na Rua da Amargura. Se for assim, bom pra ele.